DJ Manin, igual esse cara aí, nunca vi não Dentro da treta, olha dentro da treta o bagulho é doidão Vamos novinha, ela tá doutinhante, ela tá viciada, ela soca a futeia Ela só pede skunk, vem na onda, só filha da puta Nós te pega, vai ser camisinha, só na xereca da novinha Só na xereca da novinha, só na xereca da novinha Só na xereca da novinha Atrevida no carro, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile, piranha a turossuta Vai, pode cabuceta, no peru que te machuca Vai, pode cabuceta, no peru que te machuca Atrevida no carro, ela quer mexer com a bunda Vai, pode cabuceta, no peru que te machuca Vai, pode cabuceta, no peru que te machuca Pode cabuceta, no peru que te machuca No peru que te abasso No peru que te abasso No peru que te abasso O que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri